É, no assunto Danilo aí, vamos falar sobre o substituto dele, né? Alvo do Palmeiras, Matheus Henrique, tem preço de venda definido pelo Sassuolo. O volante é um dos nomes estudados pelo Verdão para lugar do Danilo. Vamos já ler essa matéria aqui, já vou pedir antes de tudo para vocês comentarem o que vocês acham do Matheus Henrique como substituto do Danilo e se inscreverem no canal porque ajuda bastante, beleza? O Palmeiras trabalha nos bastidores em busca de reforço. Mas o principal, nesse momento, é um substituto para o volante Danilo. Negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra, Matheus Henrique atualmente no Sassuolo da Itália é um dos nomes na lista, né? Inclusive, a gente viu os lances do Matheus Henrique que não tinha nada pelo Sassuolo. Eu não achei isso, eu achei a estreia. Então vai ter lance dele ali pelo Grêmio e pela seleção, beleza? Então, se quiserem assistir aí, tá no card, assista depois desse vídeo. No clube italiano, desde o meio de 2021, ele foi contratado recentemente de forma definitiva por 10 milhões de euros, 50 milhões de reais na cotação ali da época. A segunda apuração do GE, Sassuolo fixou o preço do Matheus Henrique em 6 milhões de euros, que dá 33 milhões de reais. Outra possibilidade que agrada aos italianos seria a venda de 80% dos direitos econômicos por 4 milhões de euros, 22 milhões de reais, mantendo os outros 20% em uma futura venda. monitorando o mercado, o Palmeiras ainda não formalizou qualquer proposta para o Matheus Henrique, tá esperando o quê, né? Jean Lucas atualmente no Mônaco da França é outro nome na lista elaborada pelo Palmeiras, enfim. Cara, tem o Hernani aqui ainda também, que tá no Gênua. E o Matheus Henrique é o nome que ganhou mais força. Vamos lá. Vamos supor que realmente a gente consiga aí 4 milhões de euros, 22 milhões de reais. pensando em 20% lá para o Sassuolo, para a futura venda e tal. Eu falo, porra, é um valor alto para um volante, né? Então, se a venda do Danilo... Eu não falei de parcelar, porque me incomodou muito, enfim. Mas se a venda do Danilo fosse à vista, você pagaria 22 milhões de reais num substituto dele tranquilo. O problema é que não foi à vista. E o Palmeiras tem dinheiro, tá? Não vem com esse papinho, mas o Palmeiras tem dinheiro. Se precisar contratar por 22 milhões, o Matheus Henrique tem dinheiro, sim. Eu sei que tem. Todo mundo sabe que tem. A grande questão é... É, você trabalhar aí o mercado assim, né? Pô, perdi um para repor, eu vou usar o dinheiro desse mesmo que eu perdi. Daria, sobraria. Daria para montar quase um time inteiro com a grana que o Danilo foi vendido aí. Mas, né? A gente sabe que não é assim. A gente sabe que aí o Danilo foi vendido de maneira parcelada, né? O Palmeiras não vai receber o valor inteiro tão já. Então... Mas tem dinheiro em caixa, velho. Acabou de vender o ele, que vendeu uma molecada aí. Vendeu o verão no passado. Mano, fez muita grana. Fora, né? Fora as premiações com títulos. Fora a renda. Eu fui no jogo sábado. É 1 milhão e 900, parça. Num jogo só. Tá? Então, pensa aí no ano passado inteiro. Fora ter... Enfim. A gente sabe tudo que envolve a questão de receita do Palmeiras. Fora a Crefisa. Então, mano... É umas coisas que me... Porque, por exemplo, a gente já tá, cara... Querendo ou não, a gente já tá no dia 18 de janeiro. Paulistão já começou. Daqui a pouco a gente já tá no mata-mada do Paulistão. A gente nem viu passar. E aí o mano chegando, se adapta... Não, cara. O bagulho já era pra tá aqui, já. Danilo vai sair, vai sair. Então já vai atrás de outro. Pra, se possível, fazer até a pré-temporada juntos. Já não conseguiu. Se possível, fazer pelo menos a primeira fase do Paulista juntos. Espero que consiga. E eu tô falando só do Matheus Henrique. Só do subtítulo do Danilo. Não tô nem falando do subtítulo do Scarpen. Mas, enfim. Vamos ver aí o que nos aguarda em relação ao Matheus Henrique. O que vocês acham dele. Se vocês acham que 22 milhões aí, ou 30 milhões, seria muito absurdo. Ou não. Beleza? Comenta aí. Se inscreve no canal. É nóis.